Agora meu segundo blogger do dia e tá tendo a fazer vídeo hoje, muita gente não passando de carro com som alto Aí dar direitos autorais, mas te vai curtindo a vida 14 e 6 da tarde, estou aqui na cidade de Mainz, na praça, bem de boa Curtindo o relevo, curtindo o ambiente E só ali Uma relaxada Ele tá o pé empinando a pipa A mocinha andando com o cachorro E eu aqui no estilo, relaxando Como eu não sou empregado de ninguém E chefe de si próprio Tô só na diversão A gente nunca sabe o amanhã A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a pouco Mas vou vivendo as minhas oportunidades de vida Bem de boa E é isso aí, galera Só no divertimento Muita gente nova Na comunidade Eu acho que não sabe quem que é As pessoas estão Eu sou sincero, eu só vou cumprimentar se me cumprimentar Se não me cumprimentar, eu não cumprimento não Respeitar o espaço do povo Né, irmãos jovens Segunda-feira Deve ter feito um fruto de benção de manhã Pra ver que eu tava no cobertor Na cama Bem de boa É, galera Canchinho que tá bem movimentado no fim de semana Piazado jundobola E eu de boa Só vendo o ambiente Bem suave E vendo, né O momento Às vezes o melhor é vocês Vocês que me seguem Tudo de bom